Eu tô aqui só pra te lembrar que assim mesmo tu não tendo aquela aparência dos sonhos, tu pode não ter todo o dinheiro que tu gostaria de ter. Agora, ansiedade, falta de autoestima, intestino seco, eu sei que você tem de sobra. E é bom sempre te lembrar também que por mais que a gente não esteja num bom momento, não fica triste, não fica decepcionada com o que deu errado hoje, porque amanhã vai dar mais errado ainda e coisas piores vão acontecer. Porque a gente tem que estar motivado sim, tem que estar feliz sim, mas com a certeza que tá tudo bem, se não tá tudo bem. Até porque é difícil fazer tudo ficar bem, né? Geralmente nunca vai ficar. Quando algo estiver bem, outra coisa vai estar atrapalhando a sua vida. Então tá tudo bem, dá aquela choradinha no banho de vez em quando. Inclusive eu falo muito pra minhas pacientes, né? Se você consegue esperar até a hora do banho pra chorar, já dá pra dizer que a gente tem aí uma boa saúde mental.